Que bom! Ainda cedo pra lá Chegando às seis, tá bom demais Desde verão, eu não vou achar Não tô muito afim de novidade Me levando de bar Considência, eu não deixo de ligar Deu que é na porta da mão E quando eu fiz você libertou Que bom, que bom pra gente ficar E assim a gente não sai Se sofá tá bom demais Desde verão, eu não vou achar Mais tarde, meu velho Uhul, 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 uhul Sua, uhul, 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 uhul E eu digo E aí 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 E aí